Resolvi fazer um segundo teste aqui com a webcam desse laptop, e eu incentivo todo mundo a adquirir esse produto, é muito bom esse notebook Dell G7 modelo, é um notebook gamer excepcional, vou deixar aqui espalhado no card aqui ou na descrição do vídeo os links com o unboxing desse laptop, eu faço aqui alguns comentários, um outro teste que eu fiz com a webcam, eu não vejo nenhum canal aí na internet mostrando na prática certos recursos, então eu estou gravando aqui da forma mais pura possível, o laptop é muito bom e essa câmera, geralmente eles pecam muito na câmera, mas a finalidade da câmera de webcam não é você fazer uma super filmagem, porque geralmente o laptop é mais para produtividade ou o cara vai usar para game, o cara não vai fazer vídeo ou vlog com câmera de webcam, às vezes a finalidade é mais simples, mas é algo que funciona, dá certo, é muito prático você ligar a webcam e começar a gravar, então às vezes para determinada situação é muito útil, então eu estou gravando aqui em 720 pixels, é a melhor resolução dessa câmera, eu não tinha comentado isso no outro vídeo, mas quem tiver alguma dúvida é só perguntar nos comentários que na medida do possível eu vou tirando suas dúvidas aí, também tem o nosso canal principal no primeiro link da descrição, assim como vocês podem ver, eu estou aqui dentro do meu estúdio, tem uma luz bem forte aqui, então está aparecendo bem branco, às vezes eu fico, ele fica muito iluminado, não fica muito nítido, minha mão parece que está exageradamente iluminada, mas aqui eu vou desligar essa luz, no escuro você quase não enxerga, mas parece que ele tem um recurso meio noturno, não sei, na verdade não, é porque a tela está me iluminando, mas obviamente fica muito ruim a filmagem assim, eu vou ligar a luz do meio aqui agora, a luz do meio, agora ficou melhor o meu rosto, você consegue ver, não está estourando mais a luz, mas você consegue ver a claridade aqui pegando no meu cabelo, aí ó, está vendo? Então realmente é um produto que de certa forma funciona, dá certo, mas você não vai ter uma excelente qualidade de imagem, ó, você percebe aqui nessa região uma filmagem bem granulada, né? Você percebe aqui os noises aparecendo no ISO da câmera, né? Isso é normal porque não há finalidade, assim como eu disse, não é utilizar a câmera numa finalidade profissional, por assim dizer, é, mas vocês veem aqui, não sei se a gravação é em estéreo, eu posso testar aqui, ó, ei, som, ei, se você estiver ouvindo com fone de ouvido você consegue captar melhor a questão do som, porque eu estou gravando, o áudio que você está ouvindo é realmente da câmera aqui, do notebook, esse barulho de cooler é porque eu estou com aquele cooler em cima da, embaixo do notebook, então qualquer barulho que você está ouvindo aí é por causa do cooler, então, é, se você estiver com fone de ouvido você vai perceber melhor todos esses detalhes aí, ó, então, ei, som, ei, ei, vamos ver o estéreo aqui, ó, vamos ver se tem estéreo esse, ó, estou falando de lá para cá para ter certeza que, é, que o microfone é estéreo, que é estéreo, não sei se é mono ou estéreo, mas, enfim, fica aqui esse teste, se inscrevam no canal, né, dê um like para fortalecer aqui a nossa comunidade, me incentivar a fazer mais vídeos desse tipo, tem vários vídeos de tecnologias aqui que eu estou postando nesse canal, então, sinta-se à vontade, tá bom? Ou siga a gente no canal principal, primeiro link da descrição, eu fico por aqui, de Oliver Produções, a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores, esse aqui é o nosso estúdio, valeu, galera, acompanha a gente, espero que tenham gostado desse vídeo aqui, um abraço! Tchau, tchau!